Daniel Portela, médico pediatra. Vamos falar sobre desenvolvimento infantil e eu vou utilizar aqui um conteúdo exposto no site do CDC, o órgão de vigilância sanitária de controle de saúde dos Estados Unidos, controle de doenças, centro de controle de doenças, e que eles fazem uma publicação sobre os marcos mínimos de alerta no desenvolvimento por idade. Eu vou começar aqui com o bebê de dois meses. Nós estamos fazendo essa série de vídeos, por causa, até em tributo ao mês de lembrança do autismo, de conscientização desse problema e que a gente tenha uma boa disseminação de informações sobre o desenvolvimento mínimo que o seu bebê tem que ter. Então, aos dois meses, vamos falar aqui por marcos do desenvolvimento, por zonas do desenvolvimento. O primeiro deles que eu vou começar é com o social afetivo. O que é que um bebê de dois meses tem que fazer, tem que se comportar? Um, esse bebê é um bebê que gosta de colo. Um bebê que não gosta de colo. Um bebê que não se acalma ou tem muita dificuldade de ser acalmado. E quando a gente fala isso, gente, tem muita, que significa que acontece com frequência. Não é um bebê que uma vez no dia fica irritado com mais dificuldade de ser acalentado ao colo. É um bebê que parece que não gosta de colo. Quando retirado do berço, ele não fica mais aconchegado. Ou quando está chorando, ele não se aconchega facilmente e não vai ao seio materno. Então, um bebê que não se acalma. É um bebê que, aos dois meses, já tem contato ocular. Se você parar para observar o seu bebê, na própria amamentação você consegue perceber que esse bebê olha nos seus olhos. Então, um bebê que já começa a perceber o rosto das pessoas e acompanhar as pessoas e mesmo sorrir. Quando você estimula esse bebê, brinca, chega próximo dele, conversa, esse bebê vai sorrir, vai responder sorrindo para você. E ele se mostra, começa a se mostrar feliz. É um bebê que começa a responder, ter resposta social. Ele tem que responder. Então, quais seriam os sinais de alerta? Um bebê que não se acalma no colo facilmente, não olha no rosto, não demonstra, expressa afeto, felicidade quando alguém se aproxima dele. Muito menos sorrir quando você estimula esse bebê. Sinais na linguagem e comunicação. O que é que tem que estar presente na linguagem e comunicação? Um bebê de dois meses já é capaz de reagir a sons altos. Sustos, expressões faciais. Então, às vezes, se você mudar a expressão, ou se você bater palma, ou falar, aumentar o timbre de voz, esse bebê vai reagir. Reage arregalando o olho, franzindo a testa, ou mesmo chorando. Ele chora, toma um susto, às vezes pode ter o tremorzinho, o mouro, até presente o reflexo primitivo. Então, esse bebê tem, você percebe que ele reage a esses sustos, a essas expressões faciais. E é um bebê que já emite sons além do choro. É um bebê que não só chora mais. Um bebê de dois meses já tem as vocalizações, os grunhidos, os gritinhos, que são os sons de vogais que saem das cordas vogais. O bebê que já começa a emitir aqueles sonzinhos do bebê, as vogais do bebê. Então, isso seria a linguagem, um bebê que tem que ter isso, tem que emitir sons além de choro e tem que reagir a sons estranhos. Principalmente os sons altos e expressões faciais. Na cognição e inteligência desse bebê. É um bebê que já acompanha, eu já falei lá no social afetivo, ele já acompanha, então ele vira a cabeça e acompanha. E ele acompanha e fixa o olhar. Quando você pega um brinquedinho próximo do rosto do bebê, pelo menos uns 15, 20 centímetros aqui, você chama a atenção do bebê, coloca na linha média aqui, o bebê viu o brinquedinho, você pode ser um chocalho que emita som melhor ainda, você balança, vai movimentando e o bebê vai acompanhando e fixa o olhar naquele objeto. Então, isso tem que acontecer, certo? O bebê tem que manter pelo menos por alguns segundos esse olhar fixo, acompanhando esse objeto ou a pessoa. Essa pessoa também pode se deslocar e isso tem que acontecer. Vamos lá. E sobre a psicomotricidade, a movimentação e desenvolvimento físico desse bebê, que é o último marco, o último domínio que a gente vai checar. É um bebê que aos dois meses já tem que ter o pescocinho duro. O bebê, quando colocar de barriga para baixo, ele vai levantar a cabeça. Então, de barriga para baixo, ele vai levantar a cabeça e ele vai tentar levantar até um pouco os ombros. Ele consegue sustentar a cabeça para cima, pelo menos por alguns segundos. Se você puxar o bebê pelo bracinho, se você puxa o bebê pelo bracinho, os dois bracinhos, ele vem para você com a cabecinha já dura. Não é aquele bebê mole, boneco mole lá, que é o bebê recém-nascido. O bebê aos dois meses já vai ter esse tônus, o pescocinho duro. Às vezes fica até balançando um pouquinho. A melhor maneira de você ver isso é colocar o bebê de barriga para baixo, que você vai ver que o bebê começa a levantar a cabeça para trás. Esse bebê abre as mãos levemente, brevemente. Há alguns períodos ele fica com a mão aberta. Não é aquele bebê recém-nascido que fica o tempo todo com a mão fechada. E esse bebê tem movimentos de braços e pernas espontaneamente para os dois lados. Recentemente eu tive um caso até de um bebê que chamava a atenção. A mãe veio com a queixa disso, porque ela percebia que o bebê não movimentava os braços e pernas. Então é um bebê aos dois meses que fica com o braço e as pernas dobradas, fletidas, mas tem movimentação irregular, movimentação alternada de braços e pernas. Dá aquela esperneada do bebezinho. Esse bebê tem que fazer isso, certo? Então aqui eu trouxe o mínimo de desenvolvimento que um bebê de dois meses tem que ter. Tá bom? Se acaso o seu bebê não tem isso, é necessário você procurar ajuda. Lembrar que atrás do desenvolvimento, quanto mais precoce a gente faz esse diagnóstico, mais a gente intervém e melhores sucessos a gente tem. Certo? Se esse conteúdo foi relevante para você, se inscreve no canal, curte, compartilhe e deixe nos comentários suas experiências.